Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo. A todos são muito felizes com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha, que é um bolo de laranja de caneca, sem ovo, sem leite, com apenas três ingredientes, mais o fermento, pronto em cinco minutos. É uma delícia, é muito fácil. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim. Nessa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas três colheres de trigo, duas colheres de açúcar e 50 ml de suco de laranja e uma colher de fermento, uma colherzinha. Lembrando que também dá certo sem o fermento, mas o fermento vai ajudar essa nossa receitinha a crescer um pouco. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, meus amores, começando essa receitinha que vai ficar pronta em poucos minutinhos. É uma receitinha sem gás, né, Sarinha? Sem fogo, sem forno, tá, pessoal? É um bolo de caneca feito no micro-ondas com apenas três ingredientes. Isso mesmo. Aqui a gente pegou uma vasilha para começar e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Três colheres de trigo, duas colheres de açúcar. Desculpa aí, meus amores, um copo bateu no outro ali. Aí você pega um fuê ou um garfo, mistura assim os dois ingredientes. Aqui a gente tem 50 ml de suco, você vai colocando de pouquinho da própria fruta, tá, meus amores? Aqui é o suco da laranja mesmo. Vamos colocar aqui e vamos misturando. E também não vai nem óleo, né, Sarinha? E nem manteiga, nem margarina. Sim, sem ovo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem margarina, sem nenhum leite, sem óleo. Isso mesmo. São só três ingredientes mais o fermento pronto em cinco minutos. Aí você mistura assim, ó, até desmanchar todos os gruminhos. Então, pessoal, a gente já misturou. Agora aqui a gente vai colocar o último ingrediente, que é o quê, Sarinha? Uma colher de fermento. Daquela bem pequenininha, tá, meus amores? Daquela miudinha mesmo, porque é um bolinho bem pequenininho de caneca. Aí você pega uma caneca, tá, pessoal? A que você preferir. Eu vou pegar aqui a minha, gente, tá bem aqui, ó. Misturei até desmanchar os gruminhos do fermento, como vocês estão vendo. Agora aqui a gente vai pegar a caneca, a gente vai colocar nessa caneca aqui, ó, que vocês estão vendo. Vamos colocar aqui. Agora a gente vai levar, meus amores, pro micro-ondas e vamos deixar lá cinco minutinhos. Depois de cinco minutinhos a gente volta para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando, já ficou pronto em apenas cinco minutinhos no micro-ondas. Olha, meus amores, tá bem fofinho, tá, pessoal? Ó, ele sai bem rapidinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele já tá todo soltinho no ponto de se deliciar. A gente vai colocar, né, Sarinha? É opcional, só se quiser. E isso, a gente vai colocar aqui o quê, Sarinha? Uma colher de leite condensado. Isso, aproximadamente, né, pessoal? O leite condensado, ele tá nessa consistência, pois tava na geladeira, tá, pessoal? Aí você espalha assim, ó. Aí você também pode fazer... E vamos jogar raspinhas de laranja, é opcional. A gente tá colocando só pra decorar mesmo. Isso, pessoal, pra ficar assim mais, né, Sarinha? Sim. Olha aí, meus amores, tão servido quando bater aquela vontade de comer um bolinho de laranja. Ou então você também pode fazer uma caldazinha, né, Sarinha? Da própria, tipo, da laranja. Só com a laranja e açúcar. Essa é só mesmo pra decorar, que a gente fez. Então, pessoal, e aí, tão servido, meus amores? Olha como ficou fofinho, né, Sarinha? Sim, agora eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. E agora eu vou provar. E aí. Olha aí, meus amores, como ficou fofinho, fofinho. Está uma delícia, pessoal. O sabor de laranja ficou bem forte. Está muito bom. É um bolinho com só três ingredientes prontos em cinco minutos. Vai passar a sua vontade de comer um bolo de laranja. E as raspinhas é opcional, só se quiser. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Antes vai chegar nesse vídeo. Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.